Oi gente, aqui é a Teresa Reads e hoje eu tô aqui pra falar sobre Para Ser Philip Com Amor o quinto livro da série dos Bridgertons da Julia Quinn Eu tenho uma série aqui no canal falando sobre todos os livros da saga dos Bridgertons vou deixar a playlist aqui em cima se você ainda não assistiu as minhas outras resenhas elas tem partes com e sem spoiler e eu sempre aviso em cada um dos vídeos então vocês conseguem assistir tranquilamente, tá bom? hoje a gente vai focar no quinto livro que vai falar um pouco mais sobre a Eloise que era uma irmã que eu tava muito empolgada pra saber sobre e esse livro vai contar a história dela se correspondendo, na verdade a gente descobre nesse livro aqui que já faz um ano que ela se corresponde com o Ser Philip que foi casado com uma prima distante deles, dos Bridgertons e quando a prima morre ele fica viúvo e a Eloise manda uma carta falando suas condolências e acaba que eles nunca param de se corresponder desde então e quando já faz um ano aí que eles estão se escrevendo o Ser Philip meio que propõe que eles se casem e ela simplesmente foge de casa pra conhecer ele e saber se ela vai casar com ele ou não e essa é a premissa do livro a Eloise é uma irmã muito forte, inclusive aqui esse livro se passa 10 anos depois do primeiro livro, né, que é o do que eu a Eloise já tem 28 anos, ela já é considerada basicamente solteirona já ficou pra titia não existe muito a esperança, as pessoas não veem muito a possibilidade dela se casar já que ela é basicamente a última irmã solteira a gente ainda tem os mais novos solteiros também mas eles tem tipo seus 20, 21 anos, o que é compreensível diferente dela que já tem 28 e já deveria ter casado aos olhos da sociedade e esse livro é uma continuação direta do anterior que é o Segredos de Colin Bridgerton, né e a melhor amiga da Eloise casa naquele livro e ela se sente abandonada, assim, meio que putz, minha melhor amiga que também era solteirona que tinha a mesma idade que eu e que também nunca tinha casado enfim, nunca tinha aceitado ou conseguido um pretendente se casou e agora só sobrou eu e aí, daí vem essa ânsia dela de ir atrás do Sir Philip mas, gente, esse livro foi uma grande decepção a Eloise sempre foi uma personagem muito questionadora à frente do seu tempo e por isso, inclusive, que ela recusava muito os pedidos o número de pedidos que ela teve de casamento por ser uma Bridgerton, né, uma família que é bem posicionada ela foi muito pedida em casamento e ela recusou todos esses pedidos por questionar um pouco aí como é o método do matrimônio enfim, a gente vê ela como um personagem muito forte quero falar que talvez isso tenha sido mais ainda sublinhado pra mim com a série da Netflix que eu assisti as duas primeiras temporadas antes de começar a ler os livros dos Bridgertons essa aqui ainda não foi adaptada nem tá perto de ser mas a gente já vê bastante da Eloise nas duas primeiras temporadas e talvez por isso, por essa imagem também da série esse livro tenha me decepcionado bastante mas acredito que não só a série, tá? o livro também retrata a Eloise como essa pessoa e isso é meio que jogado fora aqui nesse livro de um jeito bastante revoltante, inclusive então, pra mim, foi o pior da série até então inclusive, pior do que eu porque do que eu, apesar de ter uma parte problemática que aqui também tem umas coisas problemáticas mas acho que nem tanto que nem do que eu ainda, ou do que eu ainda te prende em algum momento aqui eu não estava envolvida com o casal não comprei esse casal, ele só me irritava e realmente me deixava triste do jeito que a autora conduziu a Eloise nesse livro aqui então, pra parte sem spoilers o que eu posso dizer é que, assim esse lugar da mulher à frente do tempo é completamente ignorado aqui nesse livro a gente ainda vai ter várias coisinhas que a Julia Quinn faz, né? de farmolazinhas para os livros dos Bridgertons então, mais uma vez, é um casamento que, tipo, você vai ser obrigada a casar por tal coisa acho que todos os livros até agora as pessoas foram obrigadas a casar nunca foi uma coisa espontânea sempre eles se beijam antes do casamento e eles são obrigados a casar sei lá, alguma coisa assim aqui também tem essas formulinhas mas, assim, o que mais me incomoda é realmente isso da Eloise não ter basicamente outra personagem aqui ela joga tudo o que ela construiu da Eloise até então pra que ela vire uma mulher que se encaixa nos padrões e case e obedece seu marido e é isso e pronto eu não tenho tanto problema com algumas coisas machistas nesses livros aqui pela época em que o livro se passa e nada até então tinha me incomodado tanto quanto esse livro aqui acho que esse livro, principalmente pela Eloise ser do jeito que ela é isso fica mais escancarado o Philip também é um é um personagem bastante misógino e eu acho que os traumas dele não justificam o tanto de misoginia e o jeito que ele enxerga a Eloise também então foi bastante complicado acho que realmente teria sido, sei lá melhor se ela não tivesse casado ou de algum outro jeito algum outro tipo de pessoa também o Philip é viúvo e ele tem dois filhos são gêmeos de oito anos então ele tem muito esse lugar de proteger minha filha minha família e não sei como meu pai mas eu tenho pessoas como meu pai e enfim traumas que pra mim não justificam e por ele ter muito suporte da família e que ele quer que os filhos não sintam tanta falta na mãe e tal ele acaba reproduzindo muitos discursos escrotos e isso realmente me incomodou e eu acho que ele não tem nada a ver em momento nenhum com a Eloise a pior parte desse livro aqui na verdade porque também além da Eloise ter sido bastante ignorada o jeito que ela foi construída até então ter sido ignorada nesse livro aqui o que também faz com que a gente não se envolva nele é que a gente não tem a construção da relação desses personagens a gente tem as primeiras cartas que eles trocam pra gente entender como eles se conheceram como essa correspondência essa troca de correspondências começou a acontecer a gente tem um pouco do background dela trocando essas cartas com bastante frequência com alguém no livro anterior porque a gente vê ela sempre com a mão suja de tinta e ela tentando esconder que ela tá escrevendo alguma coisa mas basicamente eu sempre queria assim o primeiro capítulo é a gente se conheceu assim trocamos tal carta na última carta que ele me mandou ele falou que ele gostaria que eu casasse com ele e já que a Penélope acabou de casar e eu não sou a última solterona e eu estou cansada com tudo eu vou não contar pra ninguém pegar a minha carruagem e ir até a casa do Sir Philip pra saber se eu caso com ele ou não e ela foge e aí ela chega lá e ele fica muito acessado porque ela não contou que estaria indo visitá-lo e a gente não tem essa relação que eles construíram de interesse nas cartas a gente tem essa relação trucada dos dois se conhecendo pessoalmente mas que é de um jeito muito esquisito então por exemplo ele não tinha contado pra ela que tinha filhos ela chega e descobre lá enfim a gente não tem a construção da relação deles tipo ela decide ir conhecê-lo porque ela acha que nele e ela tem uma possibilidade talvez ele seja uma pessoa por quem ela se interessa porque por correspondência ela já se interessou por ele mas a gente não acompanhou esse desenvolvimento então como é que eu vou torcer pra um casal o qual eu não acompanhei nada do desenvolvimento a não ser eles meio que decidir se é um casal ou não e enfim agora pra um pouquinho mais de spoiler apesar de que esse livro não tem grandes acontecimentos assim também acho que não tem muito de spoiler pra contar pra vocês basicamente o Philip quer achar alguém que cumpra o papel de mãe e aí ele vê na Louise uma boa mãe e tipo assim ele não se apaixona por ela ele não tem eles tem conversas legais ele também é homem inteligente mas assim a principal parte pra ele é ela ser uma boa mãe pros filhos e claro que a Louise tem experiência com criança porque ela tem vários irmãos mais novos e a Louise é sim apesar de uma mulher à frente do seu tempo uma mulher também carinhosa e cuidadosa com os irmãos mais novos mas isso não significa que ela simplesmente já vira mãe de duas crianças que ela nunca viu na vida e isso que acontece e ela casa pra virar mãe dos filhos do outro cara e ele pede ela em casamento porque ele acha que ela vai ser uma boa mãe e em momento nenhum a relação deles tá em primeiro lugar tipo isso eu já fiquei muito puta o quanto ele coloca ela como mãe e como a pessoa que vai ser a pessoa que vai cuidar do lar e da educação dos filhos dele tipo assim cuida você você é o pai sabe claro não é a mentalidade da época mas mesmo assim o jeito que ela é colocada e como ela se submete a isso tipo a Louise na minha cabeça como eu construí ela até então jamais aceitaria ser apenas mãe de duas crianças órfãs sabe teria que ter muito mais pra além disso e claro ela aceitaria duas crianças na maior felicidade boa vontade seria uma ótima madrasta ou mãe pra duas crianças mas não apenas isso e é isso que acontece nesse livro aqui ela é colocada apenas como a mulher que vai servir como mãe e como basicamente escrava sexual do Sir Philip a gente entende a relação dele com a Marina a gente entende que ele teve toda uma relação turbulenta com o pai com o irmão mas assim acho que nada justifica o jeito que a falta de construção desse casal foi entregue aqui nesse livro quando você não compra o casal você não compra nada do resto que tá acontecendo e aí pra piorar ainda foi a Louise se fosse talvez a Francesca que é uma personagem que eu não tenho é o próximo livro eu não tenho uma imagem da Francesca na minha cabeça porque ela não apareceu direito na série e também não apareceu tanto nos livros a gente tem um pouco de noção até então a gente sabe que ela tá viúva já mas é tudo que a gente sabe sobre a Francesca se eles me falassem que a Francesca aceitou ir lá de bom grado ou virar apenas mãe e casar com esse cara eu ia falar bom, ok agora a Louise ela ainda tem um pouco desse lugar onde ela confronta o Sr. Phillip em coisas que ela não concorda onde ela abre o olho dele pra que tipo você é o pai você também precisa cuidar dessas crianças mas ao mesmo tempo eu não acho que ela se submeteria a tudo isso at all sabe então foi bastante difícil pra mim entrar nessa história aqui eu tava com muito medo do Sr. Phillip ser o mesmo Phillip que tenta estuprar Sophie que é a mulher do Benedict no terceiro livro não é graças a Deus então menos mal o outro Phillip mas assim pra mim esse foi o grande problema assim a gente resumia a Louise que é uma personagem à frente do seu tempo como uma personagem que aceitou todas as condições dadas a ela relacionadas à sociedade né sendo que ela sempre confrontou muitas das coisas e aí aqui ela simplesmente aceita não tem grandes conflitos também eles tem algumas conversas aqui e ali a gente tem um conflito com o filho do Benedict na verdade que é a grande coisa que acontece aqui nesse livro mas o resto é basicamente ela chega lá fica meio arrependida se ela devia ter ido ou não ele também fica meio estranho de o que essa mulher tá fazendo aqui aí os irmãos descobram onde ela tá falam você desafiou sua honra veio visitar um homem sozinho você vai ser obrigada a casar com ele daí ela é obrigada a casar com ele e aí sabe como assim não condiz com quem a Eloise é então pra mim esses são os dois principais problemas desse livro aqui a Eloise não seguir do jeito que ela foi construída durante todos os outros livros e o casal não ter a química do casal o interesse do casal não ter sido construído diante dos nossos olhos isso só é dado mas aí a gente não compra esse casal por não ter lido essas cartas e tal então realmente foi um livro frustrante tô com um pouco de medo de continuar a série agora porque os próximos livros são de personagens que eu não conheço e que eu não tenho preço diferente por exemplo da Eloise que era uma personagem que eu gostaria de saber mais sobre o Gregory aparece um pouquinho mais nesse livro aqui também ela tenta dar aí umas pitadas tipo a Francesca já tem se falado da Francesca estar viúva nos últimos dois ou três livros mas ainda não é suficiente pra eu ficar empolgada pra querer ler o livro dela principalmente depois desse aqui que foi uma grande decepção bom gente essa é a minha opinião sobre Para Ser Philip Com Amor comenta aqui embaixo se você concorda comigo se esse também é seu livro o menos preferido da série ou se tem algum ainda por vir que caga mais do que esse mais uma vez comparando com Do Que Eu acho que Do Que Eu consegue ser um pouquinho mais problemático dada as circunstâncias se você não entende do que eu tô falando lembra que a playlist tá aqui nos cards mas esse aqui realmente eu esperava muito mais do que eu e ele entregou o completo oposto assim então fiquei bastante chateada não esqueça de curtir o vídeo se você gostou se ajuda bastante na divulgação do canal nem se inscrever se ainda não é inscrito clicando aqui ó nessa bolinha pra receber essa carinha linda todas as semanas eu vou deixar o link pra compra pra Ser Philip Com Amor e também o link do box de os Bridgertons aqui no box de descrição se você comprar pelo meu link você não paga nada mais por isso mas eu ganhei uma pequena comissão que ajuda bastante com o canal tá bom por hoje é só mas eu vejo vocês no próximo um beijo e até lá tchau